Olá, aqui é a Chef Susan Marta e a receita de hoje é uma tortinha de limão sem glúten e sem lactose que vai satisfazer seu paladar. Você precisa começar pelo creme de limão, que deve estar completamente frio quando você rechear a torta. Para isso, separe duas gemas e coloque em uma peneira. Sempre quebre os ovos separados para garantir que não estejam podres e que não caia nenhuma casquinha indesejada. Fure as gemas e espere a gravidade fazer seu trabalho. Esta etapa evita aquele cheiro de ovo forte. Em uma panela, adicione uma xícara de leite de coco, um terço de xícara de mel, as duas gemas peneiradas e dissolva um terço de xícara de amido de milho em um quarto de xícara de leite de coco. Esta etapa facilita a completa incorporação do amido no creme sem criar grumos. Leve a panela em fogo bem baixo e mexendo sempre com uma colher de pau ou uma espátula até que o mel derreta por completo. Quando o mel estiver dissolvido na mistura, adicione o suco de dois limões. Mas não coloque tudo de uma vez. Experimente um pouco da mistura e ajuste o grau da acidez conforme o seu paladar. Você vai usar aproximadamente 50 ml de suco de limão. Você vai mexer por aproximadamente 10 minutos sem parar. Não tire o olho da panela, pois quando estiver chegando próximo ao ponto ideal, é fácil de empelotar. Mexa vigorosamente até que você comece a ver o fundo da panela e a textura fique mais grossinha. Desligue o fogo e finalize com uma colher de sobremesa de baunilha. Transfira o creme imediatamente para uma travessa e cubra com plástico filme em contato com a superfície. Isso evita aquela película grossa que forma sobre o creme quando ele esfria. Leve para a geladeira e mantenha refrigerado até a hora de usar. Para fazer a massa da torta, coloque no liquidificador uma xícara de mix de castanhas. Eu estou usando amêndoas, nozes e castanha de caju, mas pode ser a combinação que você mais gostar. Liquidifique até virar uma farinha. Ajude com uma espátula para empurrar as castanhas que se acumulam nas laterais do liquidificador. Transfira a farinha de castanhas para uma bacia e adicione um ovo inteiro. Aromatize com uma colher de chá de canela e uma pitada de sal. Junte 1 quarto de xícara de açúcar mascavo, 1 quarto de xícara de gergelim e meia xícara de coco ralado seco não adoçado. Misture tudo com uma colher e depois mexa bem com as mãos para garantir que todos os ingredientes se misturaram por completo. A textura da massa fica um pouco grudenta, mas não se preocupe que é assim mesmo. Unte as mãos com um pouco de óleo e faça uma bolinha com aproximadamente uma colher de sopa de massa. Depois é só pressionar com os polegares fazendo um círculo. Agora é só colocar a massa na forminha de silicone e ajustar fazendo uma camada fina e uniforme. Repita o processo até você obter 9 casquinhas de massa. Para que a massinha não cresça, fure o fundo das casquinhas com um garfo. Leve para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por 15 ou 20 minutos ou até que fiquem douradas. Quando você retirar do forno elas ainda estarão um pouco moles, mas conforme esfriam elas endurecem. Deixe esfriar por completo dentro da forma e só então retire as casquinhas da forma. Você pode aproveitar esta base para outras receitas e usar a sua criatividade para rechear como preferir. Você pode até usar recheio salgado, pois essa massa não é muito doce. Agora é só rechear cada casquinha com um pouco do creme de limão. Mas lembre-se, tanto a base da torta quanto o creme devem estar completamente frios. Depois de completar com o creme, você pode comer as tortinhas de limão assim mesmo ou colocar algumas frutas frescas por cima para decorar. Mas se quiser deixar com uma autêntica torta de limão, faça um merengue com as claras que sobraram do creme. Na batedeira, coloque as claras que sobraram do creme com uma pitada de sal. Deixe batendo em velocidade baixa, enquanto em uma panela pequena você adiciona meia xícara de açúcar com 3 colheres de sopa de água. Dê uma mexida rápida e ligue o fogo. Assim que o açúcar derreter por completo e começar a pegar uma corzinha, já está pronto para colocar sobre as claras que já devem estar em neve. Aumente a velocidade da batedeira e despeje a calda de açúcar lentamente. Deixe bater até esfriar. Coloque o merengue em um saco de confeitar com bico pitanga. Ou se não tiver saco de confeitar, use uma colher para decorar as tortinhas. Faça espirais em cada tortinha, permitindo que apareça um pouco do creme de limão. Depois é só manter refrigerado até a hora de servir. Esta torta de limão é perfeita para festas de aniversário, reuniões com os amigos, comemorações ou para quando você estiver com vontade de comer uma sobremesa que não é muito doce. Muito obrigada por assistir e se você gostou deste vídeo, curta e compartilhe nas redes sociais e quando fizer a receita em casa, bata uma foto e me marque utilizando a hashtag amor pela comida. Assim eu posso ver e curtir a sua criação. Tchau!